Diretamente é esse outro rapaz Que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Bora meu patrão, Francisco Produções Valdir Produções, Arrocha, Arruinha Esse filho de rapariga de pai não vai me chamar Eu vou lá no radinho pedir DNA Mulher de cabaré se deitar com todo mundo Como é que esse cabra vai ganhar meu sobrenome Esse menino é meu, amanhã vou registrar Eu posso acreditar Meu filho é filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Bora meu patrão, Valtinho Produções Arena Mix Produções Tarnone BNS Produções Rapaziada de São Paulo Arrocha, menino, vá Vem com o piseiro do barão, vá Cuida, bora meu patrão, Tute Montana Arrocha, macunha, batonha Vem com o piseiro do barão, vem de cara Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do tabana eu voando Porra nenhuma do tabana eu voando Porra nenhuma do tabana eu voando Fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Fica a sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa olhando com minha cara Porra nenhuma do tabana eu voando Porra nenhuma do tabana eu voando Porra nenhuma do tabana eu voando Arrocha, arrocha Bora meu patrão, bacão Música Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra, nenhum lado tava na Eubuada Porra, nenhum lado tava na Eubuada Porra, nenhum lado tava na Eubuada Fim cansada de ser, desquerendo me envolver Fui pra sua casa, diga de você Seria que eu só trouxe a abri por minha cara Porra, nenhum lado tava na Eubuada Porra, nenhum lado tava na Eubuada Porra, nenhum lado tava na Eubuada Fica só descendo, fica só subindo Fica só citando, fica se bulindo Ô meninazinha mal ouvida Ana Tereza é danada demais Mandem na frente e ela quer ir atrás Se quer subir, ela quer descer Só pra desobedecer Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo, viu, nega? Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo, viu, nega? Piseiro do barão no pinicado, vai Os pezinhos chegam, coça pra dançar Isso é igual jogadinho pras galinhas Jogou, pão cai pra cima do perreiro pra dançar Chama no piseiro, vai, vai, vai Bora meu patrão, lelé, topo do céu Essa rocha dentro do maranhão Arrocha, arcoinha, vai Fica só descendo, fica só subindo Fica só citando, fica se bulindo Ô meninazinha mal ouvida Ana Tereza é danada demais Mandei na frente, ela quer ir atrás Se quer subir, ela quer descer Só pra desobedecer Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo, viu, nega? Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Tá de castigo, viu, nega? Senta, senta Ana Tereza Senta, senta Ana Tereza Lá vem o mentiroso, o mentiroso, o mentiroso Dando uma de gostosa, lá vem o mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Solta o pirulito e vem com o piseiro, menino Vem com o piseiro, no barão, no pinicado, vai Aonde ele chega só quer ser o tal A sua fama já pegou geral Rá, 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 dá vontade de rir Rir, 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 ele é muito legal Rá, 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 dá vontade de rir Rir, 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 ele é muito legal Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso O mentiroso, dando uma de gostosa Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso O mentiroso, dando uma de gostosa Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Aonde ele chega só quer ser o tal A sua fama já pegou geral Rá, 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 dá vontade de rir Rir, 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 ele é muito legal Rá, 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 dá vontade de rir Rir, 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 ele é muito legal Olha lá vem o mentiroso O mentiroso, o mentiroso Dá numa de gostoso, olha lá vem o mentiroso O mentiroso, o mentiroso Já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso Dá numa de gostoso, olha lá vem o mentiroso O mentiroso, já mentiu tanto que até ficou famoso Olha lá vem o mentiroso, o mentiroso O mentiroso, o mentiroso Dá numa de gostoso, olha lá vem o mentiroso O mentiroso, já mentiu tanto que até ficou famoso Solta o pirulito e vem pro pincel, menino Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o well-to-well Primeiro tu é bola, depois sentar no pé Primeiro tu é bola, depois sentar no pé Primeiro tu é bola, depois sentar no pé Cabaré que eu não mando eu peço, mulher com pistura eu dei Ficou piseiro do barão no pinicado, vai Não podia deixar de fazer essa, tá pegado o barão Tira da venda, descansa na faca Vai, tá, vai, tá Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o well-to-well Primeiro tu é bola, depois sentar no pé Primeiro tu é bola, depois sentar no pé Torre Chivas tá botando o parão pra tocar, papá Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Ficou piseiro do barão no pinicado Arroja, arroja, acunha Tá bom de açúcar, bebê Ficou piseiro do barão no pinicado, vai É no choro do Chaves que as minas pagam pau Cheguei no ouvido dela com um chaveco legal Eu vou te dar a dica, preste muita atenção